Bom dia, tudo bom com vocês, meninas? Hoje eu vou dar uma geral aqui nessa casa, vou mostrar pra vocês que tá um nojo. Um nojo, um nojo, um nojo, um nojo. Eu vou dar uma faxina pesada aqui. Não pesada, mas eu vou dar um, sabe, uma boa arrumada aqui, dar uma boa limpada. Vou mostrar pra vocês como aqui tá. Olha só aqui, situação. Cheio de coisas pra guardar. Copo. Coloquei ali, ó, um negócio pra gravar e acabei deixando o ar arrumar o chão. Olha como que tá esse chão. Lá em cima da mesa. Tá muito, muito, muito bagunçado. Aí eu vou limpando aqui e vou mostrando tudo pra vocês. Se nem por onde começar, olha. Muita bagunça. Oi gente, hello, hello, hello. Tchau. 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 Ficou tudo bem limpinho, bem limpinho. Agora vamos limpar o que, o que, o que? Só isso aqui, ó. É a parte do corredor, vou mostrar pra vocês, tá uma bagunça. Olha isso aqui. Olha. Isso aqui foi as coisas da cortina que a gente chegou a não usar. Aí vou guardar, não sabe, né, se precisa. Aí tá assim, ó. Um caos. Vou mostrar pra vocês também como que tá o cantinho do café. O cantinho do café nunca tá muito bagunçado. Mas eu vou mostrar, olha isso aqui, gente, olha. Olha isso aqui, ó. Pra vocês falarem assim, não, ela tava arrumadinha já, não tava não, gente, tá o caos. Olha aqui, ó. Olha, lixo aqui, ó. Olha isso, gente. Por toda parte. Sem contar no banheiro, né, gente? Ó o banheiro. Olha a situação do banheiro. Vou dar uma, acho que eu vou jogar um... Vou lavar só com essa polio mesmo. Então é isso, gente. Sem mais delongas, bora trabalhar. Olha, antes, deixa eu limpar aqui o... Deixa eu limpar aqui o pendente. Eu esqueci de limpar o pendente. Ah, tem a minha companhia aqui, ó. Ó o companheiro da mamãe. Olha esse companheiro. Tá aqui, onde que eu tô? Ele tá. Agora, quando eu tô acordado, ele me abandona. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tá tudo limpinho aqui, já limpei tudo, organizei o chão já, ó. Tchau, tchau. Tá tudo bem limpinho aqui, ó, o chão, tava... Aquele jeito que vocês viram, ó. Tá bem limpinho aqui, ó. Tá bem limpinho aqui o chão, já limpei tudo aqui. Aqui a sala também. Tá bem limpinha, já limpei tudo, 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 tudo. E agora eu vou pra onde, ó, ó, agora sim, hein, gente, tava demais, tava o caos, né? Tá tudo limpinho agora. Aí agora eu vou limpar o banheiro pra dar banho na clã que ela tá com fome. Vou procurar uma comidinha pra ela, ó, ó, tem um gatinho ali, ó, tem um gatinho ali, então é isso. Vou lavar o banheiro bem rapidinho já pra dar banhozinho nela, porque ela também acha que ela quer tomar banho também. Aí eu vou mostrando pra vocês, vou lavar aqui bem rápido. Bom, terminei aqui, né, já deu uma boa lavada no banheiro que tava daquele jeito lá que vocês viram, deu uma lavada limpada aqui, boa, já lavei, lavei metade da azuleja. Queria lavar a janela, mas acabei não lavando porque preciso de uma escadinha. Aí tem até uma menininha aqui tomando banho, tem uma menininha aqui tomando banho, vou levar esse outro, fica aqui, vai ter uma sorra lá da cozinha. E tá limpinho, ó, tudo limpinho. E vamos lá agora pra cozinha. Gente, vocês vão arrepiar o cabelo de vocês quando chegar na cozinha, arrepiar o cabelo. Vou mostrar pra vocês aqui o caos que tá, que está aqui. Olha isso. Gente, olha isso aqui. Vê se vocês aguentam. Olha. Que imundice. Tá pior nojeira da face da terra. Olha isso aqui, gente. Que imundice. Olha. Bom, adianta falar muito, né? Então, mãos à obra. Vou colocar vocês aqui no tripé. Bom, gente, eu limpei e ficou assim, limpinha. Tá vazia, pobrezinha. Vou fazer compra ainda. E ficou assim, ó. Ficou bem limpinha. Tô limpando que essa cozinha tá o caos. Isso aqui é um molho. Aqui a geladeira só tem molho. Tem molho só. Molho é o que mais você vai encontrar aqui na geladeira. Ô, linda. A maravilhosa pega tudo que dá pra ela pegar. Não é maravilhosa? Olha. Dá tchau. Tchau, Chloe. Tchau. Gente, terminei a faxina graças a Jesus Cristo, que já tava já cansada. Está tudo limpinho. Olha aqui. Eu já mostrei pra vocês. Ou antes e depois da cozinha. Não, aqui é a cancha do café. O banheiro. E a cozinha tá assim, gente, ó. Terminando a limpeza aqui. Eu recebi visitas quando eu tava limpando. Então, eu vou colocar ela em cima. Eu recebi visitas quando eu tava limpando aqui. Aí eu parei tudo, gente. Nem terminei, mas... Dei uma limpada no chão aqui, mais ou menos. E é isso. Gente, se vocês não se inscreveram, já aproveita e se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho pra vocês receberem todos os nossos vídeos. E comente aí como que você sai da faxina de vocês. O que vocês acharam. Comentem, comenta bastante. Eu gosto de ouvir o comentário de vocês e saber o que vocês estão pensando. E também, é... Deixe seu like. Não esquece de deixar o like, hein. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gosta também desse tipo de vídeo, comenta aí pra me fazer mais. Trazer mais pra vocês. E hoje eu fiz só sala, cozinha e banheiro. E os quatro não, porque os meninos estavam dormindo. Porque hoje é sábado. Então, se vocês gostam, comenta aí. E é isso, gente. Obrigada por assistir nossos vídeos. E... Um grande beijo. Fica com Deus. E... Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.